Entrevista com o lateral esquerdo, Jean Victor, um dos destaques do Botafogo neste campeonato paulista. Ele que cumpriu suspensão no último jogo e está à disposição do treinador para a próxima partida final contra o Ituana, final do Troféu do Interior. Jean, como foi assistir o último jogo de fora e depois da boa exibição do Mantuan, onde encaixar ele na equipe? A gente fica do lado de fora querendo estar do lado de dentro. Eu acompanhei todos os bastidores ali do vestiário, fui dar uma força para a rapaziada antes do jogo e a perna fica até coçando para entrar dentro de campo e ajudar os meus companheiros. Mas por conta do terceiro cartão isso não foi possível, mas do lado de fora mandei vibrações positivas, o máximo de pensamento positivo para que a gente pudesse sair com a vitória e graças a Deus ocorreu tudo bem. A gente fez um excelente jogo, conquistamos a vaga para a final. E sobre o Mantuan, até parabenizei ele após a vitória pela atuação, ele que atuou improvisado ali. Então isso mostra a qualidade, a força do nosso elenco e é uma dor de cabeça boa para o professor Zago. Então vai ser um problema bom de resolver para ele. Jean, devido a sua séria contusão no ano passado, já devidamente resolvida, este campeonato tem um sabor especial para você, principalmente por ter se tornado um dos destaques do time no Paulistão? Com certeza, acho que foi uma reviravolta boa na minha carreira. O ano de 2021 teve essa questão da lesão que mexe um pouco com o psicológico, infelizmente não foi diferente comigo. Eu fiquei um pouco chateado sim, mas isso é passado e graças a Deus eu pude ajudar o Botafogo. Espero ajudar ainda mais, contribuir ainda mais em busca dos objetivos do clube. Jean, o Ituano tem um dos melhores ataques do Paulistão, com 21 gols marcados. Sabendo disso, a estratégia da linha de cinco jogadores na defesa vai ter que ser ainda mais forte para que o time não tome gols e tente assim arrancar para fazer os gols na frente e conseguir a vitória? A gente sabe da força do elenco do Ituano. Eu acho que essa final do interior foi merecido os dois clubes terem chegado a essa final, porque na classificação em geral, se eu não me engano, fomos o sexto e eles o quinto. Então, acho que premiou a campanha dos dois clubes, mas eu prefiro focar principalmente no nosso time, na força do nosso elenco, na qualidade que a gente tem, em atuar nessa formação que a gente, desde o início do campeonato, está atuando. E acredito que o professor Zago vai passar aí todos os ajustes, tudo o que for necessário para a gente fazer um bom jogo, se Deus quiser sair campeão. O Jean, de fora a gente vê que é um elenco bem unido, né? Qual que é a principal característica desse time, a principal diferença desse time para que os resultados dentro de campo aconteçam? Eu acho que é com certeza essa união que você citou, porque sem ela a gente não chegaria tão longe. Aí a gente brigou pela classificação até a última rodada, então acredito que é isso, a união e todo mundo também unido num só propósito, todo mundo ajudando, todo mundo dando o seu melhor e isso aí refletiu dentro de campo. Jean, para descontrair um pouco, quem é o cara do elenco que quebra mais, que é o chato no bom sentido e o mais alegre, aquele que está sempre divertindo a galera? O que quebra mais eu acho que é o Bruno Michel. A gente foi fazer um vídeo ali, cara, e foi difícil para ele fazer o vídeo, mas assim, é sempre muito engraçado ele. Agora o chato, o Ranzins, assim, eu acho que é um pouco o Tariq e o Souto também ali, mas a gente sabe que é sempre para o nosso bem. O Alegre está sempre brincando, é o Josef, Josef, Joaquim, tem essa rapaziada aí que está sempre jogando uma piadinha ou outra brincadeira ali. O Matheus Carvalho também, então acredito que seja isso. Jean, agora uma pergunta que não quer calar, cara. Tem muita pergunta dessa daí. Vamos lá, Jean, você foi um dos destaques do Botafogo no Campeonato Paulista. Circulam notícias sobre o interesse de outros clubes no seu futebol. Oficialmente, se você já foi procurado, gostaria que você confirmasse se recebeu mesmo essa proposta ou não da Ponte Preta. Você pretende sair do Botafogo após o troféu do interior ou vai cumprir seu contrato até o final da Série C? São várias perguntas nesse sentido, Jean. Então, estou muito feliz aqui no Botafogo, fui muito bem recebido. Desde o início, eu tenho falado que me identifiquei muito com o clube. Fico feliz com a procura, a sondagem de outras equipes, mas hoje o meu pensamento é somente aqui no Botafogo. Temos esse jogo muito importante amanhã. E estou muito focado, crendo muito que a gente vai fazer um bom jogo, vamos sair aí com o título. É isso que eu espero do nosso elenco, do nosso grupo, para coroar essa campanha no Paulistão. E do lado de fora, as coisas estão com os meus empresários, com a diretoria. Eu só me preocupo mesmo em estar dia a dia dando o meu melhor, evoluir sempre para ajudar o Botafogo. Espero sim, com todos os objetivos que o clube tem na temporada, que eu possa estar incluído nesse projeto e ajudar o clube.